Oi pessoal, para quem não me conhece, me chamo Giovana. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo sem enrolação e desde já eu peço que vocês me assistam, que vocês compartilhem, que vocês deixem aquele like, deixem comentários também. Então pessoal, o vídeo de hoje é para você que vai contratar, mas para você que vai ser contratada, meus amores. Então é sem enrolação, sem mais delonga, vamos ao vídeo. O final do ano está chegando e muita gente contrata a diarista para limpar a casa, né? Só que tem um porém, meus amores, tem gente que passou o ano inteiro sem contratar uma diarista e aí quer que a coitada da diarista limpe aquela casa que é serviço assim de dois dias em um dia. Entenderam, meus amores, por que estou falando isso? E só que diarista, meus amores, vocês esquecem que ela não faz milagre. Não, não fazem. A diarista tem o direito de limpar assim direitinho a sua casa, mas você como patroa, você como patroa também é uma pessoa compreensiva, você dá uma alimentação boa para a sua funcionária, você é uma pessoa educada ou você trata aquela funcionária como, sei lá o quê. Melhor nem falar, né, meus amores? Então, para você que vai contratar, seja uma pessoa educada, se coloque no lugar do outro, pense se fosse você que estivesse limpando aquela casa, porque muitas das vezes tem gente que não faz isso, aí quer colocar preço, quando a diarista cobra um pouco mais, acha caro. Não, não, não façam isso. Se coloque no lugar daquela pessoa que está limpando a sua casinha. Muitas das vezes aquela pessoa é uma pessoa extremamente cuidadosa, educada. Tem pessoas que não são, mas muitas das diaristas, pelo menos as que eu conheço, são pessoas assim, que trabalham com o maior coitado, com o maior carinho do mundo. Então, meu amor, esse vídeo é para você também que vai trabalhar. Como eu falei, tem gente que deixa a casa imunda e quer que a diarista faça milagre. Diarista não faz milagre. Diarista só limpa. Outra coisa, diarista não arruma bagunça. Tem gente que deixa a casa uma bagunça. Não pode. E não aceitem que coloque valor, preço no seu trabalho. Você que limpa, você que sabe o valor que tem que ser cobrado. Por que estou falando isso, pessoal? Porque já aconteceu comigo de pessoas também achar caro querer colocar preço no meu trabalho. E eu, quando comecei, eu era muito novinha. Eu não tinha muita experiência, não sabia cobrar. No início, eu não vou dizer pra vocês que eu não cobrei barato. Só que depois, meu amor, depois eu fui vendo o trabalho que faxina tá, a responsabilidade que é. Porque não é só aquilo, pessoal, de você ser boa. Você precisa ser ótima. Você precisa ser uma pessoa pontual. Você precisa ser uma pessoa educada. Você precisa ser uma pessoa cuidadosa, principalmente cuidadosa, responsável. Então, pra você se tornar uma diarista boa, não, meu amor, ótima, que todo mundo deseja ter em sua casa, você tem que ter todas essas qualidades. E muitas não têm. Entenderam por quê? Não admita que ninguém coloque preço no seu trabalho. Por que não devemos permitir que coloquem preço, valor, queira que cobre menos? Porque faxina, como eu falei, dá trabalho. E quem faz é que sabe o trabalho que dá a responsabilidade, que é... Você precisa ser uma pessoa extremamente cuidadosa, porque tem gente desastrada. Por que tem muita gente desempregada? Porque, às vezes, não tem cuidado. Já trabalhei com uma menina que falava assim, Ah, é rica. Se estragar, compra outro. Não, pessoal, não podem pensar dessa maneira, meus amores. Vocês têm que entender que faxina realmente é caro. E quem paga, quer o melhor. E você, como profissional, também, tem que ser a melhor. Eu falo que você não tem que ser boa, você tem que ser a melhor. Por que não falta serviço pra mim? Porque eu dou sempre o meu melhor. Eu sei reconhecer o meu trabalho. Por isso que não permitam que ninguém coloque preço na minha diária. Pessoal, eu trabalhei com uma pessoa que ela me contratou no início, como eu falei. E aí, ela achou caro. Entendi, beleza. Se ela tá caro pra ela, não tá caro pra outra pessoa. Porque tanto você precisa ganhar o seu dinheiro, mas as pessoas também precisam da tua mão de obra, meu bem. É uma troca. Tudo na vida tem os dois lados. Lembra? Todos os meus vídeos eu falo isso. E é verdade, é só você parar e analisar. Tudo na vida tem os dois lados. Na faxina não é diferente. Entenderam? Então, eu trabalhando, um dia eu percebi isso. Eu era muito novinha, mas isso me servia de experiência. Trabalhava na casa do médico. E ele quebrou a chave. A chave dentro da fechadura. E aí? Não tem como tirar. A não ser o chaveiro, né? Então, ele ligou pro chaveiro. Tava no horário dele sair pra trabalhar. E ele arrumou ali, que ele quebrou a chave dentro da fechadura da porta. E aí ligou pro chaveiro vir tirar aquele pedaço e fazer, lógico, uma outra chave. Eu me lembro que na época o chaveiro cobrou 50 reais. E aí ele brincou. Claro que uma brincadeira de mau gosto, no meu entender, né? Falou que ia deixar de ser médico pra ser chaveiro. Porque o cara cobrou 50 reais e o cara não levou 10 minutos pra agilizar aquele trabalho. Por isso que eu percebi naquela hora que não devemos colocar preço no trabalho de ninguém, meu bem. Não porque, olha só, os benefícios que aquele chaveiro deu pra ele. Ele ia perder. O dia dele no consultório, porque ele ia pro consultório dele. Imagina o médico cardiologista quando deve ganhar. Todo mundo sabe que médico cardiologista, consulta de um médico desse, não é barato. E aí, em vez de Deus que me perdoe, do infeliz, agradecer. Ah, vou deixar de ser médico pra ser chaveiro, porque é bem mais rápido. Que brincadeira de mau gosto. Então, meus amores, não façam isso. Se tá caro, contrate uma mais barato. Se tá caro, não compre. Eu também já cometi esse erro, não vou mentir pra vocês aqui, não. Na praia, todo mundo sabe que as coisas na praia é bem caro. E quem é que vai na praia que não gosta de comprar aquele biscoito globo? Eu amo. E aí, o cara, quando me deu o preço, eu falei assim, ai, tá caro. Aí, depois que aconteceu isso com esse médico, eu falei assim, gente, nunca mais eu vou dizer que nada tá caro. Não vou dizer pra vocês que, às vezes, eu não peço um menos hoje, porque é um direito nosso. Cabe a pessoa fazer ou não. Agora, dizer na cara da pessoa que tá caro, não façam isso. Isso é uma injustiça. Aí, depois eu fui perceber que na praia, imagina você andar naquele sol quente, naquela areia quente, com aquele isopor de água, de refrigerante, nas costas, e a pessoa vira pra você e dizer que tá caro. Se tá caro, não compra. Mas não fala que tá caro, que isso é feio e é errado. Coitados daquelas pessoas. É como eu falei, pra você entender, muitas das vezes você tem que se colocar no lugar da pessoa. É igual na casa. Se você tá caro pra você, se coloca no lugar daquela pessoa que tá fazendo a tua vagina, com mau cuidado. Tem gente que não tem cuidado, mas tem muita gente que tem cuidados. Trabalha, capricha. Então, meus amores, o vídeo de hoje é este. Pra você que vai trabalhar, mas pra você também que tá contratando. Pense um pouco no próximo. Eu sempre falo. E se coloque no lugar do outro, que é só assim você vai entender e vai perceber que muitas das vezes a gente comete injustiça. Peço que vocês se inscrevam no meu canal. Peço que vocês deixem aquele like. Deixem comentários. Se vocês também já cometeram essa injustiça. Entendeu? E um beijo no coração de todos. E um beijo no coração de todos.